Música Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Eita música boa Galerinha, olha só que chique demais da conta Nós estamos novamente, um prazer imenso Com Gilson e Gabriel Tudo bem, meninos? Tudo bem, tudo jóia Prazer estar aqui no seu programa novamente, né? Novamente Coisa boa, né? Um abraço pra todo mundo que tá assistindo Nossa, que bacana E você, Gabriel? Como é que você está? Eu tô melhor do que eu mereço E o prazer também é todo meu Em te rever, né? Depois de tanto tempo A gente tá aqui contigo novamente Novamente Gente, olha só Aquele dia, né? Nós já se falamos, né? Foi muito corrido naquela época, né? Porque vocês estavam gravando o DVD Chique demais da conta, né? E a galera que queira continuar também Acompanhando as outras gravações Acompanhe, porque tem uma história muito legal E nós vamos chegar agora nessa parte do DVD Que eu quero saber primeiro de tudo Primeiro, vamos fazer o básico Eu quero saber primeiro de onde vocês são, né? Quanto tempo de carreira Mas depois nós vamos entrar nessa parte do DVD Gente, que foi chique demais da conta E eu lembro que tu tava lá, né? Tava muito bom, né? E entre uma gravação e outra A gente trocou de roupa aqui E já paramos pra fazer a entrevista, né? É isso mesmo E nós somos de Itaquara, né? Rio Grande do Sul Região metropolitana Lá, uns 70 quilômetros de Porto Alegre, capital E a gente tá na estrada há um bom tempo, né, Gabriel? Muitos anos já Fazem cinco anos que quando eu vou contar pra pessoa Quanto tempo estão juntos? Dezessete anos A gente parou de contar nos 17 anos de carreira Que a gente tá numa jornada longa aí Já é um casamento, né? Já é um casamento E o nosso DVD foi o primeiro DVD que a gente gravou, né? O primeiro DVD de carreira, assim Já tinha gravado alguns EPs e CDs, singles Mas foi o primeiro DVD que foi gravado no Moche Foi setembro do ano passado, né? Durante a pandemia, sem público Mas foi bom demais Eu gostaria, assim, de saber de vocês Contasse pra gente, assim, um pouquinho da gravação Das canções Saiu como vocês esperavam E depois também eu quero saber o retorno Como é que foi Tudo isso Bom, a gravação do DVD foi Da melhor maneira possível, né? Uma que a gente pegou uma Uma galera profissional Só gente top, né? A gente gravou esse DVD lá no Estúdio Moche Teve a produção do Roger Dias, né? Teve uma galera pesada na banda, né? Jus, conta um pouquinho aí A galera que tava lá com a gente Só músico fera, né? Músicos aí de grandes nomes aí Do Zezé, pessoal da banda do Zezé Do Bruno Marrone Da Vanessa Camargo Cristian Ralf Só a galera Músicos de estúdio e de estrada Que a gente, graças à pandemia Conseguimos pegar eles um pouco mais calmo Nessa correria aí que não tá tendo, né? Que em breve, se Deus quiser, aí vai voltar, né? E aí a gente conseguiu gravar o DVD E foi, assim, pra nós, né? Jus e Gabriel Superou as expectativas Foi além, né? Quando a gente viu o trabalho finalizado, pronto Eu disse, boa É eu que tô ali, né? Tô bonito Eles mexeram bastante pra ficar bom, né? Eles mexeram Gente, ficou maravilhoso Eu achei Hoje mesmo ainda tava assistindo um pouco Antes de vir pra cá Vendo, assim, a banda Vendo vocês cantarem Eu, assim, achei muito bacana Acompanhei pessoalmente Mas, assim, depois eu quis rever, né? Ver como é que ficou o trabalho E, olha, meus parabéns Ficou maravilhoso, viu? É, esse DVD a gente quis fazer De um jeito diferenciado, né? Por quê? O diferencial do DVD foi gravado ao vivo Então a gente não teve aquela coisa assim Pô, vai lá Grava no estúdio Depois faz o DVD e junta tudo Não, a gente fez Tudo ao vivo Pro cara que for olhar E dizer, não É diferenciado É ao vivo Foi no peito, né? Porque hoje em dia Com a tecnologia que tem, né? Tu vai lá Tu canta aqui Depois tu monta tudo Daí o cara vai dizer assim Não, mas isso aí Eu tenho uma pilha de DVD e de CD, né? Então a gente quis se diferenciar, né? Cantando ao vivo mesmo Tudo ao vivo Errava, voltava de novo Tem música que a gente cantou 50 vezes quase, né? Não, tô brincando Mas, deu certo E quanto tempo foi a duração da gravação? A gravação, assim, o rec mesmo foi de umas 5 da tarde até meia-noite, né? Mais a parte de montagem e o pós também, né? E a escolha do repertório, que eu tinha comentado antes Foi uma... A gente trouxe, né? Os singles que a gente tinha gravado antes Em 2018, 2019 Ali, no início de 2020 E também a gente trouxe algumas regravações Do sertanejo clássico, né? Como fotografia, com calcarícia E também a... Deixa eu te amar do AGP Do saudoso AGP, né? A gente fez esse tributo Um samba que a gente transformou em sambanejo, né? E tá tocando nas rádios aí do todo o Brasil Eu estou acompanhando E de quem foi, assim, a ideia de colocar essa canção? De quem foi? Para o ímpar Quem vai falar? Pode falar A ideia foi da nossa assessora de imprensa A Lu Barbosa Ah, é a Lu E ela tá linda É linda de viver A ideia de fazer um tributo foi dela Depois, cada um foi para a sua casa Pensar, né? No seu travesseiro Ver o que vinha na mente E a mente dela Deu essa super ideia E a gente, na hora, já aceitou Porque a gente é fã do AGP, né? A gente acompanhou ali A gente cresceu nos anos 80, 90 E todo mundo aí conhece essa música, né? Eu sou mais novo, né? Um pouquinho? Um pouquinho mais novo quanto tempo É, eu sou mais novo Não sou tão antigo Assim que o Gilson falou E outra A gente tava quase fechado o contrato com o Barbosa Pra ela cantar no DVD essa música, né, Gilson? E ela não quis? Não, não deu O dinheiro que a gente tinha não chegou pra ela participar Mas a ideia dela foi muito boa, né? A música caiu como uma luva pra gente A gente fez essa regravação E trouxe ela um pouquinho pela sertaneja Colocando uma sanfona, uma viola E ficou espetáculo E vem cá E ela vai dar mais opinião aí nos próximos trabalhos aí de vocês? Vocês já estão aí já estudando algo? Se Deus quiser, né? Ela vai ter que botar o dedinho dela lá Tá vendo aí, Lu? Tá ouvindo? Não, a Lu é pessoa maravilhosa E com certeza toda ideia é bem-vinda, né? Lógico que a gente tem que aprovar ou não, né? Mas as ideias dela são maravilhosas E uma ideia como essa aí Uma música bonita demais Que a gente adaptou pro nosso estilo, lógico, né? O tom, o andamento Mas sem perder a essência da música em si, né? E os fãs, assim Como é que está a aceitação dos fãs pra essa canção? Muito boa Tem gente às vezes que fala Ah, tá tão boa quanto a original Tem gente lá, uns puxa-saco no YouTube E lá fala Ah, essa aí tá melhor que a original Eu já discordo um pouco, né? Mas tá muito boa Tá bem legal O pessoal aí no Instagram, Facebook e YouTube Estão comentando direto E tá tocando bastante nas rádios, né? É, agora esse mês a gente começou a trabalhar aqui em São Paulo Tá tocando na Top FM Olha que chique no Vertu Hoje a gente fez uma visita lá também, né? Tá, a música tá abrangendo bastante rádio aqui em São Paulo É, a capital também tá tocando, né? Deus o livre Olha que bacana É sucesso, né? É sucesso As rádios do Sul Durante a pandemia Agora é a primeira vez que a gente vem a São Paulo Fazer esse trabalho de divulgação A gente lançou o DVD 5 de março, né? Tá lá no YouTube, lá Just Gabriel Tá lá na íntegra Só botar lá, ó DVD Just Gabriel vai aparecer Nós bonitão lá, né? A minha filha viu eu com o meu terno meio claro, assim De artista, né? Ela estranhou Depois ela disse assim Pai, tu tá ridículo Ah, foi? Tu tá ridículo Daí eu mostrei de novo Não, o pai tá bonito Na quinta vez ela concordou Não, tu tá bonito, sim E aí esse DVD tá lá No YouTube, então Pra o pessoal ver E a gente tá tocando Fez muita rádio no Rio Grande do Sul, né? Durante a pandemia Agora tá tocando muito no Rio Grande do Sul E agora, então A gente tá fazendo aí Essa turnê em São Paulo Aí, TV e rádio Trabalhando a música No Brasil todo, né? Isso aí Eu sempre digo, né? Que quem faz o que gosta Não trabalha, né? Então a gente tem esse prazer De fazer o que gosta A gente tá na estrada aí Com gás a mil, né? Esperando passar a pandemia Pra gente Pra todo mundo poder Ter um pouquinho de esperança, né? Porque eu sempre digo, né? A gente perdeu muito amigo Muitos familiares perderam Os entes queridos E a gente Sempre cuida em dizer Em passar a pandemia, né? Só que também É o nosso trabalho É o nosso ganha-pão Então a gente não pode ser egoísta, né? Porque todo mundo tem um trabalho Que é que volte logo E a gente quer que volte logo Os shows Pra gente poder mostrar pro povo aí Um trabalho que a gente fez de coração Exatamente E vocês podem cantar Um pouquinho pra gente aqui? Tá, deixa eu te amar? Deixa eu te amar Bora lá Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pó de gotas de felicidade Matar saudades que ainda existiam Afagar teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Chique demais da conta, meninos Ao vivo Ao vivo em cores E deixa eu perguntar assim pra vocês Eu quero saber Nesse DVD Quantas faixas tem E como foi escolhido O repertório Você já falou um pouquinho Mas eu gostaria que falasse um pouquinho mais Tem 15 faixas Tem 15 faixas Entre essa aí do AGP Umas sete Mais ou menos a metade Sete, oito músicas de autoria nossa Umas minhas Outras com parceria Com o Gabriel junto Outros parceiros Também tem a regravação Do, como eu falei antes Com o Calcarícia E fotografia Que são clássicos do sertanejo Que a gente ama demais E também duas músicas Que a gente selecionou Que são hits das bandas de baile Lá do sul do Brasil Do nosso amigo Maurício Nunes Compositor São duas músicas muito conhecidas Que a gente trouxe pro sertanejo também Que é Cama Vazia E eu e Copa Solidão E os singles que a gente já tinha lançado Pobre pra te esquecer Que já tem mais de um milhão de acessos no YouTube A gente tinha lançado em março de 2020 E aí veio a pandemia E aí começamos a trabalhar Já pensando no DVD lá na frente Exatamente A pandemia, ela assim Muitas pessoas falaram assim Ah, não adianta estar divulgando Um trabalho agora Porque não tem como trabalhar Mas eu penso assim Trabalhando Teve as lives também Porque deu pro artista também Mostrar um pouco do trabalho E cantar, mostrar também quem canta E assim Então eu vejo assim O artista pode estar lançando na pandemia Porque agora, se Deus quiser, é acabando Já está vindo a vacina O pessoal já está começando a se vacinar Então, quer dizer Aí no caso Vocês já vão estar também já preparados Para vir com a corda toda Eu sempre uso um exemplo Se tiver chovendo A gente tiver que sair daqui no centro Daí tu vai no centro Na chuva eu não vou Quando der sol, onde é que tu vai estar? No centro E eu vou estar aqui ainda Então a gente está sempre trabalhando Com a expectativa que amanhã ou depois vai passar A gente vai ser o primeiro da fila Exatamente Porque tu nunca vai perder nada Por começar um trabalho cedo Acordar cedo Pega sete Acordar cinco Não vai perder Então a gente está aí na pista Para pegar a estrada Na hora que liberar A gente quer ser os primeiros da fila Exatamente Na hora que liberar A galera vai estar toda aí Né, meu amigo? É um litrão Ah, exatamente É uma canção aí Que é vamos tomar um litrão Né, essa música É de composição de vocês? Essa música é nossa, né Gilson, Gabriel Do Marcelo, Souza E do Cláudio Rodrigues Foi uma música que foi composta Pelo WhatsApp Ah, é? Pelo grupo E aí na história da música Fala, né Em chamar os amigos Para sair para beber Na sexta-feira, né Exatamente Hoje é sexta-feira Vai passar outro dia E a gente vai naquela parte Diz assim, ó O Não acredito É? Mas é mais legal que ele E aí toda sexta-feira Essa música é um estourão, né Todo mundo Nos grupos do WhatsApp Nas plataformas digitais Spotify Deezer Hoje ela tocou no SBT Nessa música, né Tocou no Marcão do Povo, né Olha só Tocou no Marcão do Povo Essa música, Gabriel Até o Tirolipa dançou Botou no TikTok Essa música ali Hoje é sexta-feira Ou sexta-feira Sei que a canata A canata curta Vamos sair para tomar O Zitão Hoje é sexta-feira Ou sexta-feira Sei que a canata curta Vamos sair para tomar O Zitão Logo assim que a gente lançou ela Nas plataformas digitais Ele postou lá um videozinho Lógico, a gente não está saindo em festa Aglomerando Mas é aquela festinha em casa Com a família, né E sempre tomando uma Eu não espero sexta-feira Para tomar uma Mas tem gente que espera E fala aí, né É, graças a Deus Eu perdi meu pai Faz 20 anos, né E eu sigo até hoje O conselho que ele me deu Falou, Gabriel Nunca para de beber Nunca para de beber Sempre tomou uma coisinha E toma E meninos Essa canção é Vamos tomar um litrão, né É claro Agora nós acabamos de falar Que está na pandemia Está todo mundo ainda Está voltando, né Devagarzinho Mas qual a expectativa Assim de vocês Para essa música Após a pandemia Ah, é a melhor possível Porque ela é uma música Para cima, né O pessoal agita Dança E gosta E ela é uma música Que ela pode até Ter um pouquinho já velha Daqui uns meses, né Mas toda sexta-feira Vai ser lembrada E toda sexta-feira O pessoal gosta de comemorar, né É Uns comemoram antes, né Mas sexta-feira É o dia oficial De tomar um litrão, né Deixa eu falar Fala, fala E ontem foi o dia E ontem foi o dia Mundial da cachaça Ontem? É Porque ela fala Nos unidos da cachaça Embora a música Fala do litrão, né Mas é Litrão, cachaça, cerveja O pessoal gosta de tomar uma, né Inclusive A gente trouxe aqui O nosso DVD Uma surpresa para você Olha Autografado Chorou Dedicado Ó, abre você Eu seguro o microfone E você abre Eu vou te entrevistar agora É Isso, entrevista Ai, gente Eu sou toda desastrada Mostra ali pro pessoal Olha só, gente Gente, que maravilha Maravilhoso E aí você pode Bater uma foto Fazer um vídeo lá Marcar a gente no Instagram Arroba Jusse Gabriel Todo mundo que tá ganhando esse kit aí Tá fazendo uma dedicatória Olha só CD e DVD Duplo Gente, olha só Olha que cuidado Que coisa linda Todo personalizado, gente Maravilhoso Cachacinha lá do sul Do sul Olha, foi experimentável E esse trabalho aqui Foi feito exclusivamente Pro lançamento Isso, pro lançamento Pro kit Ó, tá vendo aqui agora? Agora sou eu, viu? Esse kit a gente dá pra gente especiais Olha só Eu fico muito honrada, viu? É que é produção limitada Ah, é? E se um fã quiser um kit desse Como é que ele faz? Ele tem que participar de alguns sorteios Que a gente tá lançando no Instagram Esse tempo aí a gente lançou 5 E daqui a pouco vamos sortear mais 5 Mais 10 Tem que tá ligado lá Porque não tem muito Isso é uma produção limitada mesmo, né? Não tem pra venda Assim Não tem muitos, né? Gente, é maravilhoso Olha, eu fico muito honrada, viu? Muito honrada Muito obrigada E gente, eu vou mostrar pra vocês aí Vou marcar aí nas redes sociais Vou marcar aí nas redes sociais Então, e agora Pra comemorar, então O dia da cachaça Pra comemorar as sextas-feiras Né, né, Alder? Que vai vir bastante aí Pra nós curtir aí E pra comemorar essa música Linda demais da conta Canta pra nós Bora lá Então bora lá Essa é a porta de visão Tô aqui matutando O que vamos fazer? Já mandei no grupo Ninguém quis responder Tô aqui esperando Alguém me dizer A garganta tá seca As palavras querem beber Os unidos pela cachaça Acho que foram dormir Vou ter que ligar Acordar e convidar pra sair Hoje é sexta-feira Ô, cestão Sei que a grana tá curta Vamos sair pra tomar um zitrão Hoje é sexta-feira Ô, cestão Sei que a grana tá curta Vamos sair pra tomar um zitrão Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Vamos sair pra tomar uns litrão Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Com Gilson e Gabriel Dançante É a música pra cima, né? Música animada demais Acho que a hora que passar a pandemia Acho que não tenho certeza Que a galera vai estar Sexta-feira vai tocar essa música aí, né? Nossa, e vai ser bom demais, né? Tomara, se Deus quiser Vai ser assim E o pessoal, por enquanto, tá dançando em casa Depois vai dançar nas pistas aí, né? E meninos, deixa eu... Eu gostaria, assim, de saber Os projetos de vocês Vocês estão aqui em São Paulo Lançando este trabalho, né? E daqui vocês vão pra onde? Aqui depois a gente vai fazer também O interior de São Paulo, né? Bauru, rádio, TV Depois a gente volta pra capital E vamos ficar aí até o dia 30 Aí fazendo essa divulgação Entre São Paulo e Sul Aí vamos levando, né? E o pessoal pode estar aí Curtindo vocês, hein? Você pode passar as redes sociais? É comigo Com você Comigo Pessoal, pelo amor de Deus Vai lá e dá uma forcinha pra nós Vão lá no Instagram Da dupla Gilson e Gabriel E curte lá Sigam o Gilson e Gabriel Facebook, Instagram O que que mais tem? YouTube Gilson e Gabriel Vai encontrar a gente lá Ah, tá E por falar nisso O DVD As músicas já estão todas Lá no YouTube já, né? Tem todas Todas as plataformas digitais Vai lá Salva na sua playlist Lá do Spotify Do Deezer iTunes Todas as plataformas de música Tá lá Você encontra o DVD Tudo isso aí, cara E eu nem tava sabendo Mas tamo lá Vocês estão lançando este projeto Mas eu gostaria também Que vocês falassem mais Sobre os sonhos de vocês Daqui pra frente É que eu tenho uns quantos, né? Não, bom demais Eu quero saber todos Não O nosso sonho Primeiro sonho é que passe essa pandemia E o Brasil inteiro Possa seguir pra frente, né? E tirando isso A gente quer Que alcançar Que almejar O sucesso É a consagração De um trabalho bem feito O reconhecimento do público Isso aí que a gente almeja Na nossa carreira E na nossa vida A gente tem Certeza Com fé em Deus E o nosso esforço E com as parcerias Que a gente tem Que são das melhores possíveis Que a gente vai chegar lá Entendi E você tem Um sonho De trazer algum artista Alguma participação Que você fala Eu gostaria desse artista No próximo projeto meu Ah, tem tantos, né? A gente é fã de muita gente Todo o pessoal Do sertanejo mais antigo Do sertanejo romântico A turma dos amigos Ali a gente é fã demais Zezé, Chororó Chororó Leonardo Todos aqueles Fizeram parte Do nosso crescimento musical E o pessoal Da novidade Do sertanejo diversitário Tantos aí Que a gente adora Marcos Ibeluti Safadão É até complicado falar Porque a gente sempre esquece Uns que a gente gosta tanto, né? E a hora que tiver a oportunidade Com certeza a gente vai gravar E sonha muito com isso E acima de tudo Está em nós Mostrar a nossa verdade Justo e Gabriel Sempre vão cantar Músicas alegres Românticas Sem nada de apelação E querer levar A nossa arte para o público Questão de sucesso Retorno financeiro Isso é uma consequência A gente foca no trabalho E estamos há tantos anos aí E vamos continuar Com sucesso ou não Vamos continuar sempre Mas já é sucesso, viu? A arte financeira eu vou querer, tá? Eu vou avisar que hoje eu vou querer Essa história diz Não, isso aí não Eu vou querer E vem cá Vocês gostam mais do romantismo Ou mais das músicas baladas Assim, nas suas composições? Gosto mais das músicas Certeza de romântica Essa parte do O, você quis dizer assim Que você compôs Ou que você cantou? Eu dei ideia Vamos botar um O, O Ah, foi? Daí foi meu nome na música Ele colocou a introdução, né? Ah, tá vendo? Mas assim, você curte mais o romantismo É, é mais música Eu gosto Eu gosto de todos os estilos Eu sei Separar, né? O que é bom Mas o que eu mais gosto É o sertanejo E principalmente o sertanejo ali Dos anos 90 O sertanejo raiz É o que eu mais gosto De cantar isso aí E das suas composições Qual é aquela que você fala assim Nossa, eu gostei mais dessa Tem alguma ou não? Eu gosto Essa não foi o que eu fiz Foi uma homenagem Que o Gilson fez pra mim Que foi o sítio do mato, né? Como a gente é romântica É E também a música Porra pra esquecer Eu gosto bastante Essa daí é sua De vocês dois É dele, mas eu dei ideia Eu cheguei na casa dele A gente se juntava Toda quarta-feira Pra tomar uma E pra tocar, né? E daí ele fazendo música Ele quebrando a cabeça Eu falei Cara A gente tem que fazer uma música Do povo Ah, mas como? Cara O cara que chega em casa Depois das seis Chega em casa Com a guampa quebrada Sofrendo por causa da mulher Chega em casa Abra a geladeira Não tem nada pra tomar Tá numa M danada Ele vai pro bar tomar um Dei a nota semana Vamos ver É isso aí É isso aí É isso aí Ajudei na ideia, né? Ajudou na ideia E deixa eu te falar E essa música Que você compôs pra ele Pro seu companheiro Olha que bacana, né? Que bacana Fala um pouquinho então Dessa canção E qual Assim, da ideia Que surgiu Como surgiu Essa ideia de você falar Eu vou compor Uma música Pro meu companheiro de música A gente muitas vezes Tem várias ideias arquivadas, né? Então essa ideia Já era uma ideia Porque o Gabriel Ele já perdeu o pai e a mãe, né? Perdeu muito cedo, né? E aí eu sempre pensei Bah, vale a pena Fazer uma homenagem a eles Ou a homenagem do Gabriel Aí eu juntei tudo isso Mas a ideia foi bem lá atrás E agora durante a pandemia, né? Eu juntei a minha ideia Já com umas outras ideias De melodia que eu tinha guardado lá Porque eu sou instrumentista Então eu toco Vou gravando No teclado, no computador Vou salvando umas coisinhas ali E aí eu juntei uma melodia Que eu tinha Dizendo Aqui que vai caber A história do Gabriel Que mora em sítio Que às vezes está De encrenca com a mulher Está pensando em vender o sítio Comprar o sítio Vender Morou no sítio com os pais Eu vou fazer uma música Que falando do sítio E realmente Ele mora no sítio E fala do pai e da mãe Da saudade Das memórias ali Que ele tem ali, né? E engringar com a mulher Todo mundo engringa mesmo Essa história De distanciamento social Antes da pandemia Ele já estava fazendo Ele já fazia já Em casa Eu quebrava o pau lá Ficava meio longe um do outro Você deu uma risadinha agora É não Lá em casa já tem Às vezes a gente está No distanciamento social Mas vem e passa, né? Mas isso é comum, né? É O cara que não tiver Uma mulher para incomodar Uma bicha de pé para doer Não é feliz, né? Gente, e vamos cantar Um pouquinho dessa música Essa moda é sua, né? Para você, né? Sítio do mato Sítio do mato Sítio do mato E eu já quero deixar bem claro Que o sítio eu vendo, tá? Ah, é? Chegar com o dia lá Eu vendo o sítio Esse sítio eu não vendo Eu me criei Foi aqui Tocando as vacas Pro curral Laçando boi de pau Que tempo bom Que tempo bom que eu vivi E eu nem jogava bola Só queria com os bichos correr Meu pai só me cobrava Cadê a viola Que eu comprei pra você Lá atrás daquele morro Onde estrada se perde Lá morava meu primeiro amor Com ela eu aprendi sobre tudo E graças a mim De modão ela gostou Sítio meu com cheiro de mato Não vendo Dei por cinco mil varões Meus palestras não estão mais aqui Mas o banquinho e a panela da xinguiá estão Da frente e cima do fogão Da frente e cima do fogão de lenha De recordação Sítio meu com cheiro de mato Com cheiro de mato Não vendo Dei por cinco mil varões Meus palestras não estão mais aqui Mas o banquinho e a panela da xinguiá estão Na frente e cima do fogão de lenha De recordação Boa demais, viu? Queria te fazer uma pergunta Tu sabe o que é chimia? Não, eu não sei Chimia é um doce lá no sul Ele é típico alemão É tipo uma geleia Só que ele é mais concentrado Vai mais açúcar E fica mais grossinho E aí faz chimia de goiaba De figo Quase que eu disse fígado É figo Aqui quase que eu disse fígado É figo É goiaba Chimia de uva De várias coisas Mesmo da geleia Só mais grossinha Ela só é mais grossa Porque a geleia é normal E o Gabriel Realmente o pai dele Deixou um banquinho Que eu liguei pra ele Gabriel, o que tu tem Do teu pai e da tua mãe Que tu lembra muito Que eles deixaram aí de recordação Algo físico assim Que te lembra, né? Ah, o pai deixou um banquinho E tal, tal, tal Ele falou assim E a mãe? A mãe deixou uma Colher O que é na letra mesmo? O banquinho e a panela de chimia Aí ele falou da colher Daí não ia dar pra falar na colher Eu falei da panela Eu troquei um pouquinho Mas é quase a mesma coisa Da chimia A mãe deixou um chambre também Sabe o que é chambre? Não, a história da chimia é a seguinte Eu tenho uma história mais interessante Pra explicar o que é a chimia E o que é a geleia Pra passar no pão Quando eu era pequeno Eu fui ajudar a mãe A colher a goiaba Pra fazer a chimia Daí ela falou assim Agora tu senta aqui Tu corta a goiaba no meio E tira o miolinho dela Só que tu tira o miolinho E põe no balde Aí cada vez que eu tirava o miolinho Eu botava uma colherzinha no balde E duas eu comia E foi que findou todo o saco da goiaba E assim que findou o saco da goiaba Eu tava entupido Então isso Esse que entope é a geleia Que é o miolinho Que você não pode comer E a polpa da goiaba Daí é a chimia da música Que o Gilson fez pra mim Nossa, que bacana E você sabe o que eu ia falar agora? Quando a gente vê um carinho Verdadeiro Uma pessoa Sabe que pensou Ele pensou em você Pra compor essa música Pra você Como é que você se sente assim? Do amigo agora Não do companheiro de música Do amigo Não, eu me sinto Eu me sinto sim Uma inspiração pra ele Porque muitas vezes Ele manda uma música pra mim Olha aí, Gabriel Me ajuda aí O que que tu achou Disse, cara Muda isso e muda isso Não, mas tá bom Você tá então Porque me perguntou Então, né Eu brinco Ele faz sozinho Então Não, eu tô brincando Não, ele faz a música Gabriel O que que tu achou Como é que tá Mudo aqui, mudo ali O que que tu achou Eu disse, cara Muda isso, muda aquilo Pra gente chegar num acordo Porque ele também Ele sempre fala, né Quando ele faz uma música Ele faz uma música Pensando em mim No meu jeito sertanejo De cantar Pensando na segunda voz dele Então ele tem Sempre aquele cuidado, né De fazer uma música Pô, essa música O Gabriel vai gostar Porque a gente tem a liberdade De eu dizer pra ele Gilson Ficou uma bosta Essa música aí Não dá Mas tu tem que fazer Dez, vinte, trinta músicas Assim, ó Mais ou menos Pra tu chegar numa música boa, né Que foi o que aconteceu Com a gente Tem uma gaveta Com muitas músicas, né Aí pra gente chegar No sítio do mato Pra esquecer Momentos E mais nessa, assim Especial, assim Você falou, caramba Ele fez uma música Porque, é claro Você poderia pensar Vamos fazer uma música Pra fazer sucesso Ele fez uma música Especialmente pra você Não foi? É, eu tenho o prazer De chegar e dizer Não, eu fui homenageado Pelo meu amigo Meu parceiro de música E meu irmão da vida Com uma música, né Que são É gostoso, né É gostoso E se parar pra ver Quem me conhece É certinho, né Porque o pai me deu um violão E na frente de casa De um campeão de futebol Que foi onde eu fiz um pão Fiz um pão bem grandão Agora que entra a história da chimia Agora que entra a história É Na frente da minha casa Tinha um campeão de futebol Daí eu disse O pai, posso lá jogar? Não, não, não Não vai jogar Não, mas deixa eu ir lá jogar Daí um dia deixou E deixou eu ir, né Daí a mãe fez um pão Mas era um sapatão, assim O pão E ela cortou o atravessado Pai, botou dois dedos de nata E chimia E não é? Comia chimia E a nata uma vez No ano, né Só o pão com a manteiguinha Daí eu fiz dois dedos de chimia E nata Só que a primeira mordida Eu deixei pra dar lá no campinho Eu fui com aquele negócio Já tava subindo as formigas No meu braço Mas a primeira Mordida foi lá no campo E eu sentei atrás da goleira E daí O juiz apitou lá E o cara Fincou e pegou na minha cabeça Aquela bola Aquela chimia Esbugaiu tudo Daí por isso que hoje Eu tenho um ranço Os caras me perguntam E aí, Gabriel E o time e tal Bah, tá valendo Mas eu não sei de nada Por causa que Eu tive esse trauma Com o futebol, né E quem me conhece sabe Que a história da música O pai tinha um banquinho A mãe fazia chimia O pai me deu um violão Cadê a viola, né Me cobrava Não, tu quer jogar bola Mas cadê a viola Que eu comprei pra você Vai tocar agora, né E graças a Deus Eu aprendi Não aprendi futebol, né Mas eu aprendi a tocar o violão A gente se conheceu na escola No pole lá de Itacoara, né Na escola estadual De primeiro e segundo grau Felipe Marcos Polivalente Porque tinha as quatro técnicas, né A gente quebrava até o ovo Capinava Ah, educação física E aprendia tudo Aí ele tem um ano a mais que eu E tava uma série antes Olha Ele vai dizer Que que adianta Tá aí cantando comigo Não, não, não Não, não Aí foi quando a gente se conheceu Assim Só se conhecia de vista E eu não ia com a cara dele E ele nem comeu Porque ambos eram meio popularzinhos Na sua turminha Na sua galera Ele levava o violão Ficava lá batendo E eu sempre fui um cara Que estudei Mas em casa Não era muito de levar Carregar esse medo De me mostrar muito Aí a gente se conheceu Que eu tava numa banda Tocando teclado E isso Eu tinha 14 anos Aí entrou ele depois Pra fazer teste lá E eu disse Que que esse cara tá fazendo aí Aí a gente se tornou Os melhores amigos Realmente Não levou um mês Pra se tornar os melhores amigos Não, não de vereda Assim, né Os melhores amigos Não Assim, ó Seguinte, ó Eu tiro o chapéu pra ele, né De eu poder Ter o prazer De cantar com o cara Que ele é maestro, né Ele é maestro Ele sabe Se fosse dois Gabriel Não tava lascado, né Só que Às vezes eu me assusto E me apavoro Que ele pega o violão E pergunta sobre mim É assim? E eu disse Cara, mas tu que é o Como é que se diz? O bacharel, né Como é que eu vou saber? E daí ele sempre diz, né Que no colégio Ele tava lá Um ano a mais que eu, né E que ele é bacharel Em piano É músico, né Se dedicou Mas eu digo Cara, o que que adiantou Esse trabalho que tu passou? Tu tá junto comigo aqui Eu ia pro Rio No verão Ia pra aula Ia pro Rio E tu tá aqui comigo Então não tem muita vantagem não No teu pensamento Eu nem vou continuar A discussão Porque senão vai longe Gente, então, olha A gente se deixar, né Né, assessor? Se deixar, a gente vai ficar aqui A tarde toda A noite toda Porque é maravilhoso É muito gostoso Conversar com vocês Um prazer muito grande Falar com vocês novamente, viu E eu quero assim Que vocês Sempre que vêm aqui em São Paulo Se vocês puderem, viu Né Deixar aí Eu deixo sempre as portas abertas Pra vocês Porque é um prazer muito grande Viu Falando assim de coração mesmo Tá E então é isso aí Eu quero encerrar essa matéria Agora com vocês, meninos Vocês tem algum recadinho Pra mandar pra alguém? Só agradecer a você Seu canal maravilhoso aí Que é um prazer Você estar participando E prometemos voltar Quando a gente estiver em São Paulo Com certeza vamos gravar A gente já gravou por vídeo, né Exatamente Durante a pandemia No nosso DVD Que tivemos a honra De ter a sua visita lá E agora aqui mais uma vez, né Bom demais Muito obrigado, viu Eu que agradeço, viu E eu quero assim Quer falar alguma coisa? Toma um susto? Eu quero Não, eu quero agradecer Mais uma vez, né Tu ter recebido a gente Muito obrigado Já foi no DVD Que nem o Gilson falou, né Tô esperando num show, né Olha só, eu também Num show Tu for lá e entrevistar a gente Vai ser maravilhoso Então muito obrigado E espero que a gente volte logo Pra São Paulo aí Que as coisas passem E mais uma vez pedir pra galera Seguir Gilson e Gabriel No Instagram A gente tá fechando Quase 5 milhões, né Então se mais umas 200 pessoas Ir lá e E seguir Gilson e Gabriel A gente fecha 5 milhões De seguidores no Instagram Então peço pra vocês Vão lá e confiram Que tá A gente tá estourado Tá bom, gente? Um beijo E até a próxima aí Se Deus quiser Então é isso aí Eu gostaria de encerrar com música Pode ser? Vamos lá Ele escolhe Eu sou maestro Mas ele que Tu não quer cantar um? Você que manda? Obrigado Escolhe uma aí Vamos fazer uma do Chitão Nem Chororó Vamos Olha Pra minha amiga Lu Barbosa Vamos Vamos fazer? E pra Rosa? E pra Rosa? Pra Rosa Rosa Marconi Rosa Rosa Pega o telefone aí Pra mandar pros nossos amigos lá Vamos fazer aquela que a gente fez Lá no hotel Lá Mi? Ó, perguntou pra mim Mi É uma ele É que ele é o HD Ele é o HD Da música sertaneja Se é a Mi Que seu sentimento Pode ser engano Que essa diferença Pode ser fatal Pois você tem tanto E eu tenho tão pouco Que eu não sirvo pra você Que esse amor Não é normal Que eu não sou aquele Que seus pais sonhavam Que por mim perderam Toda a ilusão Mas se eles pudessem Me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Seu amor está contigo Deixa Para que viver Sofrendo Nosso amor Está crescendo Ninguém vai Nos separar É isso aí, hein, galerinha Um beijão Fiquem com Deus E estamos juntos E misturados sempre Tchau, tchau, galera Grande beijo Ei, Gilson, bora tomar o litrão? Bora Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô aqui matutando O que vamos fazer? Já mandei no grupo Ninguém quis responder Tô aqui esperando Alguém me dizer A garganta tá seca As palavras querem beber Os sonidos pela cachaça Hoje que foram dormir Vou ter que ligar e acordar E convidar pra sair Hoje é sexta-feira Oh, cestão Sei que a granada curta Vamos sair pra tomar uns litrão Hoje é sexta-feira Oh, cestão Sei que a granada curta Vamos sair pra tomar uns litrão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos sair pra tomar uns litrão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fugiu-se Gabriel Pegue-me Tô vendo que tá bem feliz Ele fez pra você Tudo que eu nunca fiz Cada foto que posta É uma faca que corta Como lindo seu filho Pena que não se parece na dia comigo Cada foto que posta É uma faca que corta Tem o mesmo nome que a gente escolheu Mas o sobrenome não carrega o meu Parabéns pela família linda que ele te deu Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Tchau 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 Tchau